E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo a respeito de Shadowban em 2020. Essa aqui é a parte 2, se você não assistiu a parte 1, já vai estar aparecendo aqui em cima linkado pra você. Na parte 1 a gente falou exatamente como você consegue descobrir se está de fato no Shadowban. Eu revisei a utilização do Triber, aquela ferramenta online que detecta se você está aparecendo ou não nas hashtags. Te disse que o Triber não é 100% exato, que ele não é uma forma completamente exata de você saber que está no Shadowban e te expliquei exatamente como fazer pra descobrir se você está no Shadowban ou não. Esse vídeo aqui, nessa parte 2, eu vou te contar as formas mais atualizadas agora em 2020 de você sair do Shadowban. Se você já assistiu a parte 1, já executou tudo o que eu falei e realmente descobriu que está no Shadowban, seus posts não estão aparecendo nas hashtags que você utiliza. Então é hora de você começar a executar o que eu vou te contar aqui. O meu nome é Mila, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador digital. E aqui no canal tem dica semanal pra você construir a sua comunidade de seguidores fiel e engajada, além de se livrar de Shadowban, de passar longe de Shadowban. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like aqui nesse vídeo, compartilhar ele com o seu amigo que também está sem alcance, que também não sabe se está ou não no Shadowban. Pede pra ele assistir a parte 1 e essa parte 2 aqui também. Instagram já aparecendo aqui embaixo também pra gente bater papo lá pelos stories e pelos directs. E vamos começar porque tem muito conteúdo hoje. Independente do YouTuber ter dito que você está ou não em Shadowban, você já procurou seus posts nas tags e não os encontrou. Você tem certeza que está em Shadowban. Seu alcance diminuiu, você não entra em nenhuma tag, nem nos mais recentes possíveis. Você usa uma tag bem pequena, bem pequena, mas quando você vai lá pesquisar, você não está na tag. Você tem certeza que está em Shadowban. O Instagram nunca, nunca admitiu a existência oficial do Shadowban na rede social. É justamente por isso que a gente não sabe como funciona muito bem e que todo o conteúdo que eu vou te passar aqui é praticamente empírico. A gente vai aprendendo no dia a dia, vai aplicando e vai vendo que tem resultado. Você não vai encontrar uma fórmula, uma fórmula exata de como sair do Shadowban, infelizmente. A primeira coisa que você vai fazer é deslogar o seu Instagram de qualquer aplicativo de terceiro. Espero que você não seja esse tipo de pessoa, mas se você tiver aquele aplicativo milagroso no celular que te promete mostrar quem deixou de te seguir ou então as pessoas que não te seguem de volta ou quem visitou o seu perfil, qualquer coisa do tipo assim, por favor, tira o seu Instagram desses aplicativos. Eles não têm suporte oficial do Instagram, eles são completamente terceirizados, eles têm sim autorização de fazer ações na tua conta, mesmo que ele não prometa fazer isso. E gera Shadowban brincando. O Instagram tem pegado muito, muito pesado nos últimos tempos com o uso desses aplicativos. Então, se você puder sair de todos eles e talvez até alterar a senha do seu Instagram para que eles não tenham mais nenhum tipo de acesso, melhor. Depois, você vai deslogar o Instagram do seu aplicativo, do seu celular mesmo. Se você acha que é uma tentação muito grande utilizar o Instagram, desinstala o aplicativo do Instagram do seu celular. Tenta passar aí uma semana, 10 dias, 12, 15 dias sem utilizar o Instagram, sem fazer conta, sem fazer nenhum tipo de ação na sua conta. Muitas vezes o Shadowban é causado pelo número de ações que você repete de uma forma muito exagerada. Então, é melhor você passar alguns dias sem utilizar o Instagram, justamente para que o Instagram pare de te identificar como se você fosse um robô. Eu recomendo aí pelo menos uma semana. Mas se você quiser ficar duas semanas, 15 dias sem utilizar o Instagram, melhor. Terceira dica que eu te dou é cancelar a automação. Eu já te disse para sair desses aplicativos que prometem fazer coisas milagrosas, que não tem suporte do Instagram. Mas se você usa automação em 2020, por favor, para de utilizar automação. Eu realmente não recomendo. Já utilizei, já falei de automação aqui, mas hoje em dia não dá mais para utilizar. Querendo ou não, por mais que elas prometam executar ações exatamente igual ao ser humano, não vai ter como. O Instagram sempre vai identificar que é um robô. Principalmente porque o Instagram cruza a origem dos acessos da sua conta. E depois ele vai ver que você está acessando o Instagram do seu celular em um local e a automação está utilizando a sua mesma conta de outro local, de outro dispositivo. Então, não é simplesmente deslogar da automação, pausar a automação. É sair por completo. Cancelar a automação. Não deixe a automação tomando de conta do seu perfil. E, para completar, dica extra, troca a senha do perfil para que ela não tenha mais acesso à sua conta. Beleza, você já saiu de todos os aplicativos, já cancelou a sua assinatura da automação e já passou de 7 a 10, 15 dias sem utilizar o Instagram. Agora você voltou a instalar o Instagram no celular, voltou a logar e agora a sua vida vai voltar ao normal? Não. Como eu disse, um dos motivos para o ShadowBun ser gerado na sua conta é você ser confundido com um robô. Então é legal que você limite a quantidade de ações diárias que você vai fazer. Não tem como eu te dar um número específico, porque essa questão de número, tantas curtidas por minuto, tantos comentários por minuto, acabou. Então, por favor, limita o seu dedo a fazer uma quantidade de ações humana, eu diria assim. Eu sei que é importante você responder todos os comentários dos seus posts, mas você não precisa responder todos de uma só vez. 15 comentários de uma só vez. Fica muito repetitivo, fica muito robótico. Então tenta responder 2, 3 comentários, dá uma pausa. Responde mais 2, 3 comentários, dá outra pausa. Não sai rolando o feed e curtindo as fotos adoidado. Isso também não é uma ação humana. O Instagram não identifica isso como uma ação humana. Parece um robô. Eu sei que você talvez não se interesse nos stories de todo mundo que você segue no Instagram, mas se você não se interessa, é melhor você silenciar aquele perfil. Não entra nos stories das pessoas e sai pulando, 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 pulando um montão de stories. Isso também é ação de robô. Automações começaram a assistir stories numa quantidade enorme, justamente para gerar visualização na pessoa, ver o seu perfil lá e vir visitar seu perfil. Se você entra nos stories das pessoas e sai pulando, 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 sem assistir nada, simplesmente pulando, pulando tudo, isso é uma ação de um robô. Fica muito parecido com a automação. Gera Shadowban. Agora sim eu tenho certeza que o seu perfil vai começar a se comportar melhor. Você já aprendeu o que é Shadowban, já conseguiu sair de todos os aplicativos, já conseguiu voltar a utilizar o Instagram depois de uns 15 dias e já está limitando a quantidade de ações que você executa. Por último, não deixa de ser importante, mas você também pode comunicar o próprio Instagram. Vai lá nas configurações do seu app, em ajuda e comunica ao Instagram. Fala para ele que está sentindo uma diminuição no alcance e que acha que pode ser algo relacionado ao Shadowban. O Instagram não é a rede social mais famosa por sair respondendo, por sair dando suporte aos seguidores, mas de toda forma você cria um relacionamento com o suporte. Vale a pena tentar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha te ajudado e que você tenha se atualizado sobre tudo a respeito de Shadowban agora no ano de 2020. Se você não passou por esse problema, já se previne assistindo, deixando o like aqui nesse vídeo para que você não passe por isso nunca, porque é muito chato. E se você também sente uma diminuição no seu alcance, se você também não está aparecendo nas hashtags quando você se busca lá nelas, assiste esse vídeo aqui de novo, coloca essas dicas em práticas, deixa seu like aqui embaixo e o comentário de qualquer dúvida que tenha ficado. Eu espero realmente que você consiga resolver esse problema. Você sabe que a gente está junto demais, é só me chamar aqui nos comentários ou no direct lá do meu Instagram. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Então eu vou selecionar esse segundo iPhone aqui, vou deixar ele do tamanho que eu quero, enfim. Você pode adicionar quantos você quiser e do tamanho que você quiser. Vou fazer uma brincadeira aqui, vou adicionar esse daqui aqui assim. E agora eu vou adicionar outro iPhone. E agora eu vou deixar ele do tamanho que você quiser. E agora eu vou deixar ele do tamanho que você quiser. E agora eu vou deixar ele do tamanho que você quiser. E agora eu vou deixar ele do tamanho que você quiser. E agora eu vou deixar ele do tamanho que você quiser. E agora eu vou deixar ele do tamanho que você quiser. E agora eu vou deixar ele do tamanho que você quiser.